Tá vindo de muda, né? Tá vindo de muda, velho. Tive um remédio verme aí, mano. Isso aí tá vindo de muda. Pra falar nisso, eu tenho que dar aquele ali, ó. Eu vou te falar, velho. Você tá com o passarinho diferenciado, tá? Eu também, mal seu. Canto é mais diferenciado. Canto é diferente, né? É. Destroca de canto. Tá assustado. Tá assustado.